Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, tá bom? Vamos à nossa atividade de hoje, que é brincando com as cores. Qual o nosso objetivo com essa atividade? Estimular a curiosidade da criança e vocês se divertirem em casa, porque é uma atividade bem legal. O que nós vamos precisar? De tinta guache. Eu tenho essas aqui, mas você pode usar o que você tem em casa, tá bom? Dá para misturar e fazer bastante cores legais. Tinta, água e alguns recipientes, que pode ser copo descartável, outros copos de plástico que você tem em casa, transparente, para a gente observar a cor. Tá vendo aqui? Se tiver tamanhos diferentes, também pode usar. E outros recipientes que não seja copo, seja transparente, que dê para colocar água e tinta e a gente fazia a cor. E até garrafa pet também fica legal, tá bom? Eu já coloquei em alguns aqui, como esse azul com amarelo. Olha que legal. Laranja com amarelo. Somente o laranja. Somente o amarelo. Ai, derramou! Assim mesmo, acontece. E esse aqui, que eu fiz uma bagunça. Nós vamos colocar junto com a criança a tinta nos copos ou no recipiente. Eu vou colocar nesse aqui. Vou colocar azul. Assim. Azul. Tá aqui. Somente o azul, porque o azul que eu coloquei está misturado com outras cores. Colocamos as tintas. As tintas. Agora nós vamos pôr a água. Para a gente ir descobrindo esse colorido maravilhoso. Vamos começar com esse copo. Olha aqui. Ai, que legal. Ó. Laranja com amarelo. Azul com amarelo. Vamos precisar de mais água. Olha como ficou lindo. Ai, amei. Agora esse aqui, vou mostrar para vocês. Vamos nesse? Ai, legal. E olha esse. Olha que legal. Vou encher mais esse aqui. Tá vendo que colorido legal? Gostaram? Eu amei esse aqui. Esse também. Laranja ficou lindo. E assim você faz atividade com seu filho em casa e tenho certeza, ele vai adorar. Pode deixar a criança brincar com essa água. Pode, porque é tinta guache. Então, deixa ele mexer e se divertir com esse colorido, tá bom? Um beijo para vocês. Faça atividade em casa. E até a próxima. E aí E aí E aí